Tome uma cheia Tome uma que eu prendi Ah que bella Madona E aí E aí Vai 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 Fim Quanto faz o corpo? Speramos que não sejam merda O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é?